Eita, bala, mic. Cantam glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cantam glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os anjos do Senhor, os anjos do Senhor, se acampam a redor dos que eu temem. Os anjos do Senhor, os anjos do Senhor, se acampam a redor dos que eu temem. Cantam glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cantam glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus.